E aí meus queridinhos, bom dia, boa tarde, boa noite Cada vez que eu vou pegar vocês, vocês estão sujos Na verdade eu acho que é só lente já que tá sujo Tamo aí Xino Vlogs, começando mais um vídeo, mais um vlog Tamo aí ó Espacinho ó Um pouquinho apertado Carregamento é pra ir 7h30, agora é 7h10 ainda Falta 20 minutos pra começar o carregamento Depois vamos voltar aí pra essa estrada que tá ruim, como vocês viram no título do vídeo Mas depois eu vou filmar pra vocês Eu já vim alojar aqui umas par de vezes Mas tá muito ruim, não tinha pego essa estrada aqui ruim desse jeito No vídeo não vai aparecer, porque no vídeo vocês não tem a base do que é aqui né Eu já fui lá, já fiz a notinha, também de botinha As piadas do carregamento já chegaram, eu cheguei agora também, era 5x7 Segunda viagem do dia Agora é só esperar aí pra Pra manobrar o Brutus Pra começar o carregamento E aí daqui a pouco eu filmo pra vocês a estrada lá Positivo então Se você não é inscrito no canalzão Inscreva, deixa seu like Comenta qualquer coisa Vamos começar o carregamento Pra nós aí Aí o travecão Encostadinho aí Positivo Daqui a pouco eu volto então com vocês na cabeça Pra fazer um vídeozão longo Mostrando a estrada Positivo Nunca carreguei aqui Então vamos ver se Descarreguei muito aqui Mas vamos ver se o caminhão vai ficar reto Do lado, como é que vai ficar aí Um pouco nós Manobra O Brutus aí Positivo Tamo saindo já Gurizada Abri demais Acho Esqueci com esses jantes Esses caminhão Iveco aí Não Não vira muita coisa Mas vai virar Vai virar É que o chapéu tava ali Aí eu abri muito bem Não, ainda Ó Abri bem mesmo Fez certo Tocado em voltar Ali já não voltava Ai Pesado Cara Tá pesado Sentindo a manobra lá Com esses frangos aí Tão pesado Tá doido Agora vamos que vamos E agora temos que se cuidar Que a estrada não tá nada boa ali Já avisei no grupão Lá da Vriba Se tiver alguém vindo Que 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 espere lá Não tem muito O que fazer É alguém vindo Vai ter que esperar nós sair lá Porque Se nós se encontrar em dois Não passa dois Tinha que se encontrar aqui Que daí um entrava aí O vazio né Como eu sempre falo É o vazio que Que tem que Dar lado pra nós Vamos ir três quilômetros Nossa Tem um Um cara lá em cima do moro Não vai dar pra vocês Nem se eu puxar o zoom Lá em cima do moro Lá de brancos Dá pra ver ele de brancos Mexendo lá E agora tem que desenhar bem os buracos Já vai Vender essa carne Nem dá pra ver Tem dois lá Um de preto E um de branco Não sei se eu puxei no zoom E isso eu fiquei com preguiça Mas Se eu puxei no zoom Vocês tentaram ver Se não puxei Daí vocês não vejam Então que vamos agora Então que vamos levar os Os franguinhos pra O abate Não tem muito o que fazer Mas olha a cara É isso na estrada que tá ruim aqui Ruim, ruim, ruim Legal essa casinha Mas eu vim bastante vezes E alojar E pintinha A estrada nunca teve tão ruim Quer ver a pancadona Em cima do galho de árvore Ah não pegou Achei que ia pegar Oh, o dono da viagem Vindo de apele Com a mulher caminhando Foram fazer o que? Será que foram ver a estrada? O que foram fazer? É aquele ali É o dono da viagem Aquele ali Essa é a mulher dele Ou tão fazendo um cooper, né? Ou foram tocar as vacas Alguma coisa Se for fazer Ai, vão vir bem Do lado da Da bolé E bem ao lado Que tem o buraco ali Isso aí Dei licença, hein? Não posso ficar passando Dentro de buraco Valeu Aqui, ó O buracão que tem aí Exo livre, gurizada Valetona, velho Aí, que olha Que balança Vocês não estão entendendo, amiga O vídeo não parece Mas só quem está aqui Pra sentir A balangada do troço E a estrada é estreita Pra ajudar ainda A girejada Aqui tinha uma pontezinha De madeira uma vez Agora fizeram Essa boeira Que eles chamam, né? Botaram essas manilhas ali Agora vocês vão ver Ali na curvinha Ali também Ali nós tem que Abrir bem a bichona ali Que se fechar muito E cair no buraco E tem pro lado de cá Deus é pai Mas tá feia a estrada aí Feia feia E essa caranga aí Na hora que eu vim Não tava, hein? Aqui tinha uma casa Não, aqui Ali tinha uma casa Uma vez Tá ali ainda a casa Eu vim, não vi Os caras estavam mexendo Com madeira, hein? Fazendo umas esplanadas Tem um outro lá Com a D20 nas costas Passando, ó Um veneno Cara, acho que aquele Aquele cara que eu falei Lá do fundo Que eu ia puxar o zoom Eles estão nesse morro Aqui, ali em cima Mas não vai mais Pra ver eles Eles estão ali em Riba Então bora que bora, gurizada Mais um videozão aí Repau Mais um videozão no canal Olha aí as valetonas Olha Essa aqui não é tanto Mas já serve pra dar Um surto no cara Se balangar Acho que eu não peguei bem nela, né? Já desviadinha E a sorte que Tá meio seco, hein? Choveu ontem pelo jeito Pra cá Porque tá Tem vestígios de chuva, né? Mas tá Tá meio seco A estrada Não dá pra Facilitar muito dia de chuva, não Eu já vim, acho que aqui Com dia de chuva Se eu não estiver enganado Não, lembra aqui, ó Aqui ali se passar Miserável Não dá pra vocês verem, né? Só tem que passar aqui, ó Comendo, ó O mato do outro lado O mato do outro lado, aí, ó Deus o livre, gurizada O caminhão chega aí assim Você pegando esses buracos É nem ali, ó Aí vem que eu desgarei tudo Essa árvore, mas tem que passar Bem na esquerda aqui, ó Se passar ali Pende tudo Pende tudo E pra pender e o caminhão puxar É dor e palito Vamos assim, ó Passando por cima Será que dá pra ver no vídeo A gaiola ali assim? Dá pra vocês Pra vocês verem Aí, ó Passar bem no canto aqui, ó Aí, ó E se passar aí Já, já deita Ainda é demais, hein Não dá pra ver a gaiola Balançando Tá doido o motorista Três quilômetros Mas não é os três quilômetros Que tá ruim, né? É só dois quilômetros E oitocentos metros Ai, você tá doido, cara Aqui, ó Bem na curva aí, ó Passar bem aqui, ó Bem devagarzinho Que se tu passar correndo Mãe do guarda Aí, ó Olha Dá pra ver a gaiola, será? Não dá pra ver Ah, o vídeo não representa, né, cara O vídeo não tem a base É como quando a gente tá num morro Numa descida, né Algum lugar, assim Até apertado ali pra gravar Você põe ali a gravação Parece que, nossa Parece que você tá Numa ruazinha assim Parece que você tá num terreno Desse tamanho Mas, na verdade, você tá numa rua Assim, num terreno Desse tamanho A câmera não pega bem A proporção Esse açude Tem água verde E as mimosas Tomando um cafezó Só da manhã Só da manhã, mimosaiada Hã? Comendo uma silagenzinha Tá certo Tem que comer Se alimentar Pra dar leite Pra gerar dinheiro Pros produtores Se não os produtores Começam a se bloquear De querer fazer greve Daí vocês já sabem, né O que que é Olha ali, ó Olha esse buraco Ali, gurizada Mas, recorde Eu vou passar bem Agora na direita Meio beirando O barranco Porque eu não tenho O que fazer Aí, ó Passar bem No barranco Aí, ó Olha o trator lá Tira o trator daí Gurizada Vai nem catar a silagem Aí pras vacas E tire o trator daí Eu quero passar Eu quero passar Tem o trator Tem o caminhonete Lá do lado Tá, olha aquela vaca ali O usubro velho Chega a tá derramando leite E o cara Tá pouco se importando Comigo lá Ele me olhou Duas vezes já E continua mexendo Na silagem Em cima da Da Aquele negócio Daquela caçambinha É que certa hora Que ele sai Ele sai de uma vez só Ele não precisa avortar, né Não precisa avortar Pra carregar de novo Ou pra mexer O tratorzão Agralezão Pneuzão Do bichão, velho Bruto Com certeza Ele vai sair ali, ó Pra mim passar Se ele querer Deixar o passado Porque pelo tipo Ele não tá afim Nem um pouco afim De deixar o passado Não vou a pena Voando a galinha Só pena Que ele voa E aí, fi Vai ficar nessa Então? Será que eu vou ter que arregaçar A frente ao trator? Ou tá achando Que eu vou passar Ali pela lateral Se tiver achando Tá muito enganado Vai Foi frouxo o negócio aqui Agora ele vai Voltou Meu Deus do céu Eita Paciência Tirogralizando aí, louco Eu quero passar Eu quero viajar Eu tô meio cansado Eu tô meio com sono Preguiçoso Tá difícil falar Onde é que você vai ir? Falei que ele ia entrar ali Piazote Piazote É de vintão na gabine dupla Maquilária Ó a placa A-H-L Se fosse A-L-H Dava boa Andrei Luiz Hoffman Assim ficou Andrei Hoffman Luiz Ai, ai, ai Eu vou tá despedaçando Um milho ali Pacãozão Véio Na cinta Pra matar As coral E E as cobraiadas Véio Eu acho que é nessa subida Aqui que tem A valetona É É nessa aqui mesmo Ali quando nós curvar Pra direita Ficando pra direita Quando tá a esquerda O buracão aqui Querido, né Ali, ó Olha aí, ó Carcura Deixa eu botar uma terceirinha Aqui pra nós subir Olha aí, ó Cair dentro desse buraco Aqui é tchau Só que descendo é pior Subindo é mais de boa Subindo vai aqui, ó Ó Nem perto não passa lá Agora descendo Que você curva Você já dá de cara ali Aí parece que é pior E lá E agora nós vamos que vamos Vamos que vamos em busca Do tapetão preto, ó Largar o tapetão caipira E pegar o tapetão preto, ó Uma rara Se eu sou lavanco Do caramba Aqui que olha Deus o livre Ai Muita senhora Cara, o caminhão automático é bom, né Se não se preocupa com marcha Tem horas que ele se embaralha tudo, mas Se não se preocupa com marcha Vai de boa Só acelerando O girassol Olha o girassol Olha as galinhas de Angola ali Também Outra coisa que fazia tempo que eu não via Olha lá o girassol E as galinhas de Angola aí, ó Essas fazia tempo que eu não via Show, show, passa, passa Passa, passa, passa Ó, quando ela corre, ela levanta as asas Aquela lá da frente, lá Sai da frente, bicharada Vamos pro canto da estrada Ó, galinha de Angola Que pendeu que chegou a cair aqui no chão Quem pende é nós Essa senhora Voltei mais por aqui Que aqui dá pra ver que é baulhada Procurar sempre a estrada mais retinha, né Ali pendeu Eu vim cuidando das galinhas de Angola Não segurei Aí quando segurei, balangou Louco da cabeça Fica aí querendo trazer imagens e imagens E loucuragem Presta atenção Vê o que que é? O celular Mexendo um rádio Essas coisas assim, ó Não presta atenção na estrada Acontece essas cagadas ali Vou perto já da beira Alguém me disse que você falou Ia chorar se tem pena de mim E não ia Daqui a pouco eu tenho que ligar na caixinha De som plugar meu Meu bluetooth E escutar meu pretinho básico A rádio do planeta Rádiozinho lá de De como é que diz? Porto Alegre, Rio Grande do Sul Desde um programa da hora Só escuto ele Porque o rádio que não vai ter entrar E vamos falar a verdade As rádios aqui do Paraná Não são legais É uma rádio de Pato Branco Uma época passava Esse pretinho básico Os dois horários Agora não passa mais Aí eu vou lá correndo tudo No meu Spotify Spotify Baixa os programas E em escuito Bem faceiro Né? É, bem faceiro Né? Essas planícies É bonita Né? Olha Bonita essas paisagens Essas paisagens Agora nós desce aqui Ali curva Já vamos pegar a BR Aqui é pra ter uma valeta Também Se eu não tiver Enganado Lá Tem as valetas Aqui também Aí já pensamos passar Dentro de uma valeta Aquela ali Mãe de Deus Pega uma valeta Dessa aí É Brau Tem que escolher Onde passa E não parecia Ser tão perigoso Trabalhar no frango Né? Parecia que era mais de rua Passa a marcha Louco Já sabia que aqui Eu vou ter que diminuir Pra passar na valeta Né? Por isso Eu não queria Passar a marcha Olha Mãe do bode A boba da patinada Lá Olha que pegou na valeta Aí ó Tamo chegando no asfalto Tamo chegando no asfalto Então tamo finalizando o vídeo Positivo Mas cadê o asfalto? Parece que não tem asfalto Não Carmo que ali Você já vai ver o asfalto O asfalto passa aqui debaixo Parar ali Ver se não tem uma pedra No meio dos pneus E arrochar o carro Tá bom gurizada? Então vamos ficando por cá Aí ó Videozão Espero que tenham gostado Se gostou já sabe Se não gostou também já sabe Não tem o que fazer É desse modelo É desse jeito Valeu Até o próximo vídeo Fiquem todos com Deus É nóis Valeu Fui Um abraço E tudo e bom